Fala galera do canal Venil Sueldo, tudo bom com vocês? Galera, nós estamos aqui na escolinha Venil Sueldo E eu quero chamar a atenção Para uma coisa que acontece No dia a dia aqui na escola E eu acho que isso acontece o dia inteiro Toda semana e todo mês Você que é saudador Você não vai procurar se qualificar quando, meu irmão? Você vai ficar na chaparia até quando, meu irmão? Tem gente que vem aqui na escolinha Depois que cai no teste de solda Meu irmão, depois que cai no teste de solda Já não tem mais jeito, entendeu? Tem muitas pessoas aí Que preferem cair no teste A vir aqui e pagar uma hora Para poder aquecer a munheita Desse jeito assim Aí, vem chorando depois Dizendo, porra cara, o que foi? Porra, cai no teste ali Cai no teste da Eneza Cai no teste da Monte Calme Cai no teste da Monte Sol Entendeu? Mas o filho da mãe Não quer dar Um dinheirinho para nós Que vivem disso aqui Para vir aqui, ó Dar uma aquecida na munheca Né? Ou muitas das vezes Vem aqui Quando faltam dois dias Para testar Na TIG Vou avisar uma coisa para vocês Você que quer fazer teste de tigueiro Não adianta falar assim Ah, eu tenho uma boca ali de tigueiro Eu vou aí fazer duas horas Para ver se eu consigo passar no teste Em duas horas Você que nunca soldou TIG Se você treinar duas horas E você passar no teste Você é um fenômeno Você tem que trabalhar na NASA Porque ninguém consegue treinar Duas horas Cinco horas Dez horas Aqui na TIG E passar em um teste soldador Isso aí eu aposto com quem quiser Que coloca um aluno Para testar em dez horas É impossível, pessoal Impossível A TIG Ela é a solda mais difícil Que existe no trecho Ah, Benilson Não é não Porque eu aprendi no trecho O problema é seu E você é mentiroso Tá? Porque Se você me provar Que com dez horas Você aprendeu a soldar na TIG Entendeu? Beleza Mas não tem como você provar Tá? Que você com dez horas Fez um teste na TIG Isso é impossível Porque a raiz da TIG Ela é horrível para fazer Acabamento é uma coisa Mas quando você Pega para fazer a raiz Meu irmão Ó Você está ferrado Tá? Então Antes Pode pegar ali Antes De você ir testar Meu amigo Procura uma escolinha Aí perto da sua casa E dá uma aquecida Na munheca Né? Vê se tu Tu quer ganhar dinheiro Mas tu não quer dinheiro Tu não quer gastar dinheiro Aí fica difícil Né, meu irmão? Como é que vive eu Como é que vive o Bragança E como é que vive Várias pessoas Que vivem disso aqui A gente monta isso daqui Né? Não vai pensando Que está ganhando dinheiro aqui Não A gente monta isso daqui Meu amigo É porque a gente gosta De ensinar E a gente tem um dom De ensinar É só isso Não vai dizer que o cara Está ficando Mas ganhando dinheiro É fazendo serviço Agora na escolinha aqui O cara passar aqui Ó É Duas horas Treinando Com esse gás ligado aqui Que o gás aqui Eu não sei na sua cidade Mas o gás aqui É 360 reais O mais barato Ali ó E aí o algodão Fica duas horas Metendo fogo Gastando vareta Gás Tubo Disco Energia Vai pensando Que a gente Ah eles ganham dinheiro Com a escolinha Isso daqui É porque a gente Gosta de fazer Né? Nem paciência Eu tenho pra isso aqui Mas eu estou aqui Porque eu gosto Né? Porque muita gente sabe Que aqui eu sou meio bruto Pra ensinar Mas aprende Aprende na brutalidade Que eu tenho Mas aprende Só sai daqui Se tiver bom Né? Aí muitas pessoas Ah Um amigo meu Arrumou um teste Na TIG Pra mim Pra semana que vem Eu vou aí Treinar umas duas horas Contigo Venilson Pra mim ver Se eu consigo Fazer um teste De TIG E nem venha Meu amigo Nem venha Que ninguém consegue Fazer duas Cinco horas E testar Né? Todos os meus alunos Aqui Conseguiram fazer um teste Mas quase Trinta horas Que eu dou de aula Aqui Pra poder fazer um teste E fazer bem feito E outra coisa Que eu vou fazer É aqui ó Tá vendo Esse teste aqui Isso aqui é um corpo De prova O meu aluno Tá aprendendo a fazer Acabamento Acabamento Tá Tem muitas pessoas aí Que chegam em escolinhas aí Aí O idiota Idiota Do instrutor Coloca o cara Pra prender primeiramente A raiz Meu irmão Se você não sabe Fazer A merda Do acabamento Aqui ó Como que você vai Fazer raiz O dedão Do tubo Na 45 Serve pra você Justamente Pegar a maldade De espalhar o material No dedão Aí você não sabe Espalhar o material Nem no O acabamento Como que você Vai espalhar o material No dedão Na raiz Aí tem uns Estrutores Idiotas Que botam o cara Pra aprender A fazer raiz No primeiro dia Não existe Se o cara Não sabe Espalhar o material Não sabe Depositar material Como que ele vai Conseguir fazer Chegou um aluno Aqui Essa semana Ontem e hoje Na verdade Ele veio aqui Ele falou pra mim Que o cara Colocou ele Já pra treinar Raiz Na horizontal No primeiro dia E que ele pagou Três horas Pra aprender A fazer raiz Quinhentos reais Ele chegou aqui O que que ele sabia Fazer? Nada Nada E não vai Mano tem muito Estrutor de solda No Brasil Que não sabe Porcaria nenhuma De solda E bota uma escolinha Só pra ganhar Seu dinheiro Igual o Senai O Senai A solda do Senai É pra ganhar seu dinheiro Não é pra você Aprender nada Não É pra você Ter um certificado Valioso Porque realmente O certificado do Senai É valioso Em todas as obras Do Brasil Que você chegar Com o certificado do Senai Né Todo mundo aceita Porque é uma marca Muito conhecida Que é o Senai Mas pra você Aprender soldagem Esquece Tem muitas pessoas Que falam Ah eu aprendi Bastante coisa No Senai Mano Quando tu dá sorte Porque Senai Aí mesmo Aí deu certo Tá Mas Antes De você ir Testar Meu amigo Você tá um tempo parado Procura uma escolinha Dessa daqui Pra você Né Dar uma aquecida Depois você vem chorando Pra cá Dizer que Ah eu caí no teste Que porra Porra Vinícius Se bem que me falaram Primeiro ter ido Com você Dar um esquenta Depois eu ia lá Né Aí eu não posso Fazer nada E outra coisa Quando você Soldador Né Pegar sua quita De um ano Dois anos de boca Você que é soldador Diretor do revestido Cria vergonha Paga um custo De tigueiro Paga um custo De migueiro Sai de raio-x Vai ficar o resto Raio-x O resto da vida Vai ficar o resto Da vida De raio-x Não é possível Ah eu não gosto Da tigue Porque o argônio Ele me dá alergia Ah eu não gosto Da migue Porque a migue É muito pouco alto Aí fica o salário De raio-x O resto da vida Procura se qualificar Meu irmão Sai da mermice A mermice Todo mundo Quase já é Você tem que ser Diferencial De alguma coisa Em alguma coisa Na sua vida Você tem que ser Um diferencial Procura se qualificar Quanto mais você Gastar pra se qualificar Mais dinheiro Você vai ganhar E melhor você vai viver Com mais dinheiro No bolso Meu irmão Então interessa pra gente Pião do trecho Não é verdade? Aquele vale Que você mandava De mil reais Pra sua família Já vai mil e quinhentos Esses quinhentos reais Já vai comprar um tênizinho Uma roupa bacana Pra seus filhos Pra sua esposa Né? Enfim O que eu tinha pra falar Desabafar Desabafar hoje Nesse vídeo Era isso aí Procura se qualificar Tá? Então se você gostou Das dicas aí Você se inscreve No canal E deixa um like Bacana nesse vídeo Tchau 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 Tchau